Olá nação flamenguista, seja bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo, é um prazer tê-lo por aqui. Inscreva-se agora para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão, nosso clube de coração. Tite traz possibilidades de utilizar Gabigol e Pedros no time titular do Flamengo. O treinador falou sobre o retorno da dupla flamenguista. Flamengo estreia no Carioca com vitória. O Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira, 17, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O time comandado por Tite estreou com o pé direito ao vencer. Em uma vitória ampla, o mais querido saiu com o triunfo por 4 a 0, com gols de Léo Pereira, Everton Cebolinha, Pedro e Varela. Agora, uma parte do time foca na pré-temporada nos estados e a outra continua no Carioca. Uma parte do elenco parte com Tite para enfrentar o Philadelphia Union, no dia 21 e logo em seguida enfrenta o Orlando City, no dia 27. Ao mesmo tempo, Mário Jorge comanda o time no Brasil. Os quatro jogos serão nas mesmas datas, porém, com horários diferentes. O primeiro jogo será contra o Nova Iguaçu, às 18h10, no mesmo dia joga contra o Filadélfia. Já pela terceira rodada do Carioca, a equipe enfrenta a portuguesa, às 18h10, na Arena das Dunas, no dia 28 e contra o Orlando City. Gabigol e Pedro jogam juntos pela primeira vez na Era Tite. Além da vitória ampla flamenguista, pela primeira vez desde que assumiu o rubro negro, Tite colocou Gabigol e Pedro para jogarem juntos. Os dois faziam dupla desde que chegaram ao time. Com o rendimento abaixo do camisa 10 na temporada passada, ele começou a ser menos utilizado, começando as partidas no banco de reservas e às vezes nem sendo utilizado. Na vitória contra o Aldax, Gabriel saiu do banco no segundo tempo, após Tite sacar a rascaeta. Com isso, após longos meses, os flamenguistas puderam ver a dupla junta novamente. Na coletiva, questionado se iria manter os dois juntos, Tite falou sobre a possibilidade de jogar com eles nos próximos jogos e foi bem sincero em relação à sua visão sobre esse acontecimento no time titular flamenguista. Tite fala sobre Gabigol e Pedro juntos. O treinador iniciou dizendo da forma tática que usou Gabriel e Pedro juntos, como nós fizemos hoje, o Gabigol atrás do Pedro e fazendo uma pressão lado a lado para que corte a linha de passe do adversário, sim, disse. O treinador ainda foi mais a fundo taticamente falando e revelou que dependendo da forma que escala o Flamengo, não dá para colocar os jogadores juntos ao mesmo tempo, não dá para usar Gabriel do lado ou Pedro do lado. E o modelo de tripé do meio de campo para ter a rascareta com dois na frente, não temos jogadores com essas características, deu continuidade à sua explicação. A equipe se moldou com dois externos ou com mais um meio campista jogando pelo lado. Antes era Gerson, às vezes era o Everton Ribeiro, agora tem o Nico, de La Cruz. Como vai ser? De que forma vai ser? Isso vai acabar acontecendo, finalizou. Tite deverá voltar com Gabigol e Pedro juntos, sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião e muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida e até a próxima!